Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu peço a você que nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com a mensagem do Evangelho, a mensagem que nós estamos tentando passar através dos nossos vídeos. O canal está passando por algumas mudanças e isso significa crescimento, isso é importante e nós estamos a cada dia pensando em melhorar a forma como nós transpassamos o conhecimento para que vocês possam aproveitar o máximo do conteúdo dos nossos vídeos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um review de um dos livros que mais me influenciaram. Eu prego o Evangelho desde os 15 anos de idade e tive influências de vários pregadores puritanos, de vários pregadores que eu li no passado. O meu primeiro contato com pregadores desse tipo foi com o livro Heróis da Fé. Eu lembro bem que eu tive um impacto muito grande, mas a partir daí eu comecei a conhecer outros pregadores que também pregavam o Evangelho com o mesmo fervor e que eram um pouco desconhecidos, pelo menos no contexto onde eu convivia, eram pouco conhecidos. Esses pregadores como Charles Spurgeon, como Joe Owen, como John Bunyan, eles são um pouco esquecidos por aqueles que gostam da literatura nova, contemporânea, mas para aqueles que realmente quiserem experimentar um pouco do que esses homens viram e entenderam através da palavra de Deus, é um grande conselho que a gente volte à literatura antiga, a livros bons e antigos sobre Deus, sobre a igreja, sobre a comunidade, sobre teologia, sobre o conhecimento de Deus. E um desses livros foi o livro Pregação e Pregadores, do Dr. Martil Lloyd-Jones. Esse livro, ele conta com a experiência do Dr. Martil Lloyd-Jones sobre pregação e ele nos dá um mapa, ele faz com que a pregação fique sistematizada e ele nos dá uma forma, um meio para que nós entendamos o ato de pregação. Foi aqui nesse livro que ficou conhecida a famosa frase do Dr. Martil Lloyd-Jones, onde ele diz que a pregação é luz e calor, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. E foi por essa pregação apaixonante do Dr. Martil Lloyd-Jones que eu resolvi ter ele como um doutor para que eu pudesse aprender mais sobre o que significa ser pregação. Dentro desse livro nós vamos encontrar, e o Dr. Martil Lloyd-Jones vai falar sobre a primazia da pregação, o sermão, não há substitutos, o sermão e a pregação, a forma do sermão, para preparar o sermão, como preparar um sermão, o ato da pregação, o pregador, a congregação. E esses capítulos, eles são tão importantes porque eles estão falando de uma experiência direta de um dos maiores pregadores do século XX. Isso é muito enriquecedor. Por mais que nós sejamos preconceituosos quanto ao ato de pregar, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas gostam de experiências pessoais e próprias, elas não gostam muito de compartilhar ou de aprender com a experiência do outro, mas isso é muito enriquecedor. Nós não estamos falando de uma pregação vazia, de uma pregação rasa. Nós estamos falando de um pregador que é conhecido por ser profundo na exposição da Escritura, que é conhecido por falar profundamente. Quem não conhece a coleção de Efésios do Dr. Martil Lloyd-Jones, a coleção de Romanos de Dr. Martil Lloyd-Jones, as exposições de Efésios de Romanos, onde ele faz um comentário bíblico riquíssimo e vários outros livros que o Dr. Martil Lloyd-Jones escreveu e que são riquíssimos em conhecimento, profundidade teológica. Então, isso é muito enriquecedor para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus através dessas experiências. Capítulo 8, o caráter da mensagem, o preparo do pregador, a preparação do sermão, a estrutura do sermão, qual estrutura deve ter um sermão, como deve ser preparado o sermão, o uso de ilustrações, eloquência e humor, o que nós devemos evitar, como se nós, aqui ele vai responder, se nós devemos apelar por decisões e como isso deve ser feito. Isso é uma grande discussão, essa questão de apelar por decisões, apelar para que alguém receba o evangelho ou aceite a Jesus, como é conhecido nos nossos dias. E ele vai falar sobre isso. apelar por decisões, o ardiz e o romance, como deve ser o sentimento do pregador em relação à pregação. Isso é de encher os olhos, ver alguém que entende realmente desse assunto falando sobre isso, foi maravilhoso para mim. A minha experiência com esse livro foi realmente espetacular, onde eu pude experimentar aquilo que eu tinha dúvida sobre a pregação. É um livro completo, ele traz uma sistematização da pregação. E por último, o capítulo 16, onde ele vai falar sobre a demonstração do espírito e do poder. Quem conhece o Dr. Marshall Jones sabe que ele não foi um pregador conhecido por ser frio, com uma palavra vaga, pelo contrário. Dr. Marshall Jones foi conhecido por uma pregação apaixonante, impactante. Quem ouvia era imediatamente impactado. Isso tudo vem nutrido de uma vida de oração com Deus, de uma vida de conhecer, de tentar, de buscar conhecer a Deus. Dr. Marshall Jones era um ávido leitor e escritor. Ele se dedicou à pregação por toda a sua vida. E isso é enriquecedor. Ele deixou esse conhecimento em vários livros. Se você não conhece o Dr. Marshall Jones, eu indico a você que compre todos os livros possíveis que você conseguir dele. Isso vai acrescentar muito para o teu conhecimento de Deus. É uma leitura fácil, uma leitura compreensível. E para aquele que estiver almejando o ministério e estiver começando a pregar agora, pregação e pregadores. É um dos melhores livros sobre pregação de todos os tempos. Essa aqui é a edição de 2008 da editora Fiel, traduzido por permissão do próprio Dr. Marshall Jones antes de falecer. E isso aqui é um dos melhores livros que há sobre pregação expositiva. Pregação da palavra de Deus explicando o texto, falando exatamente aquilo que o texto está falando. Esse livro vai te ensinar a fazer exegese, vai te ensinar a como se comportar no púlpito, a como interagir com as tuas emoções, com os teus sentimentos, a como encontrar o sermão, se o sermão deve fluir da tua cabeça ou do texto. E ele vai te indicar como você deve estar espiritualmente, a como você deve pensar, a forma como você deve pensar para que você possa pregar um sermão que seja eficaz. Porque se você é um expositor da palavra de Deus, você com certeza deseja que o teu sermão seja eficaz, que ele alcance as pessoas ao qual estão te ouvindo. E este livro aqui vai te dar um grande mapa, é uma grande sistematização de como você fazer para usar a escritura de uma maior forma ao teu favor, para que você possa pregar e alcançar as pessoas que estão a te ouvir. Então é isso, pregação e pregadores, doutor Marshall Lloyd-Jones. Se você quer conhecer mais, então dá uma olhada nesse livro, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Até a próxima! Tchau, tchau!